Já pensou que você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois de três anos você percebe que esse vídeo está te rendendo 80 mil reais por mês? Um único vídeo? BTC é impossível? Não, não é impossível não e eu vou te mostrar aqui que tem gente já fazendo isso e ganhando isso e eu vou te provar. E não só isso, eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Eu fiz social media pra uma, beijo Jéssica, lembrei agora, pra um estúdio de pilates um tempo e eu adorava fazer carrossel e esse negócio, e tava muito na época tipo de fazer, ah social media não é design, não sei o que, só que eu fazia design eu sou péssima em design, só que eu sou péssima, eu nem me especializei e era um estúdio de pilates e eu fiz um carrossel com uma narrativa, mas eu gostei da copy, apesar de que eu poderia ter melhorado, poderia, mas eu gostei, foi bem legal eu fiz uma copy, porque eu fiz exatamente o que você fez, você juntou essa coisa de juntar algo que não tem nada a ver mas que faz sentido você trazer pra aquele contexto. Eu fiz um carrossel falando e se o Corcunda de Notre Dame fizesse pilates caraca isso é muito bom não é? Só que se eu não tá ligada, o perfil, eu tinha que tipo, foi a minha primeira semana fazendo, sabe? e eu que meio que tava movimentando o perfil, só tinha 300 seguidores, tá ligado? genial e talvez não fossem os seguidores, ou também, a minha comunicação naquele momento não tava alinhada com aquelas pessoas que estavam seguindo, mas a copy tava interessante aí o que eu teria que analisar, tipo, ah, de repente eu teria que usar de uma ou aumentar o nível de consciência dessas pessoas que tão aqui falar mais sobre, esqueci o nome do problema, né? e talvez conscientizar essas pessoas, porque social media também faz isso, né? conscientiza o público, a pessoa que segue o perfil sobre o problema que aquele perfil resolve isso é interessante dizer, né? e tipo assim, eu achei genial quando você falou do negócio do Corcunda de Notre Dame porque pensa, é algo que pra todo mundo é normal todo mundo sabe o que é o Corcunda de Notre Dame você pode ter 10 anos, pode ter 40, 90 anos você sabe, então você pegou um algo que não faria sentido, que é um desenho da Disney animado você pegou o problema que 99% das pessoas tem que é a postura, sei lá, a coluna e você juntou as duas coisas e nesse momento que você juntou o nosso cérebro mesmo, ele tem essa capacidade de você achar algo interessante quando você associa duas coisas que não fazem sentido em algo que faz sentido então, tipo, quando você pega um conteúdo, que sei lá no caso foi Pilates eu também sigo uma página de slime uma página de Pilates que começou a dar eu só comecei a assistir por conta do conteúdo elas nem tem muitos seguidores só que o que que eles fazem? eles pegam posturas e coisas por exemplo, princesa da Disney no dia do casamento é um desenho é um desenho você não dá pra ver postura ele fala assim, ó tá vendo essa postura que a Aurora da Branca de Neve sei lá qual que é o nome lá usou? é assim, ó, que você faz você pode usar e criar o hábito de ver então, tipo, é isso é você juntar algo que não faz sentido e criar algo novo, diferente que vai falar assim como assim? como que é uma página mano, McDonald's McDonald's é o maior exemplo que tem na face da terra de marketing tipo, brasileiro você acha McDonald's? eu gosto Burger King também de marketing não, tô falando de marketing mesmo acho que Burger King nos Estados Unidos é absurdo nos Estados Unidos é, nos Estados Unidos é, realmente a pet também nos Estados Unidos é absurdo é, tudo que no Brasil é o contrário né, mas enfim exatamente os caras não, acho que o melhor ainda acho que teve foi uma campanha que esses dias eu até falei no Instagram que foi tipo assim os caras eles perguntaram assim o nome da campanha era teste de memória e aí a pessoa chegava assim vamos testar a sua memória a gente vai citar algumas áreas e você vai precisar na sua cabeça marcar o nome da pessoa que vem daquela área era essa chamativa aí, era um vídeo de um minuto e trinta segundos um minuto e trinta segundos até os quarenta e cinco minutos até os quarenta e cinco segundos do anúncio tinha lá esportes aí você pensa Neymar ah, é diretor de filme fulano sei o que é ciclano beltrano tarará do nada ele chega e você pensa não, mas eu vou lembrar de todo mundo minha memória é boa quando ele chegando nesses quarenta e cinco minutos ele pergunta assim e quantas dessas pessoas são mulheres? aí você fala assim caraca, por essa eu não esperava como assim mulheres? eu não vou pensar nisso e no meu caso a resposta só tinha uma mulher qual que era o objetivo? era você eles queriam falar sobre o inconsciente coletivo legal e aí esse era o por trás o que aconteceu? a quebra de expectativa aconteceu quando ele perguntou quantas mulheres? porque na verdade a pergunta que a gente espera ele é quantos você lembra? repita todos entendeu? e quando ele quebrou eu fiquei chocada porque eu não consegui ver aquilo como assim eu não vi isso chegar da minha I didn't see that coming sabe? tipo eu não vi aquilo como assim? caraca então tipo isso é uma campanha isso é um conteúdo sabe? é você pegar duas coisas que não fazem menor sentido tipo assim quantas mulheres você pensa na sua vida? não tem como olha a diferença quantas mulheres você conhece em papéis de liderança? agora teste de memória quantas pessoas você conhece? cara genial né agora quantas deles são mulheres? pô verdade explodiu minha cabeça aquele vídeo você tá doido não tem como eu 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 Obrigado.